Olá, todos bem-vindos a mais um vídeo, um beijo, um beijo e um beijo a cada vez. Eu adoro estas músicas, não dá? Pois muito bem, vamos lá começar. E hoje o nosso produto não é propriamente um item de maquilhagem, mas é um acessório que ajuda à maquilhagem. E é nada mais, nada menos, do que este acessório de colocar pestanas da marca Ardell. Se vocês conhecem a marca Ardell, ela é muito conhecida por ser uma marca especializada em pestanas falsas. Portanto, a marca Ardell tem também este aplicador. Ela é assim, ele tem um formato um bocado particular. Nós colocamos aqui os dedos e abrimos assim. Ele tem esta forma curva, porque a intenção é que nós coloquemos a pestana aqui e depois a coloquemos no nosso olho, assim. Eu não utilizo este objeto propriamente para aplicar a pestana, eu utilizo este objeto para secar a pestana. Ou seja, eu coloco aqui a pestana, eu coloco a cola e deixo que a pestana, ou seja, a cola segue na pestana nesta posição. Ou seja, coloco em cima da minha superfície e enquanto vou fazendo a maquilhagem, outros passos da maquilhagem, a cola vai secando e eu não preciso estar com ela, ocupar-me uma mão com a pinça a segurar nela. Ou seja, este objeto é ótimo para mim, para isso. Para a aplicação das pestanas eu acho complicado, porque nós nunca sabemos qual é exatamente o formato do nosso olho. Portanto, nós tínhamos que adaptar a pestana e colocá-la mesmo na curva perfeita que o nosso olho faz. Porque normalmente não é esta, exatamente esta que aqui está. Portanto, nós tínhamos que andar com muito cuidado. É um bocado difícil que a pestana seja colocada aqui e colocada e fique na perfeição. Tínhamos sempre que ajustar porque fica uma parte mais levantada, a outra parte mais... Estão a perceber? Ele também ajuda a fazer a colagem, entre aspas, entre as nossas pestanas e as pestanas falsas. Se eu fizer assim nas pestanas eu vou pressionar umas contra as outras. Eu acho que isso também é uma função ótima dele. Como quase sempre, eu não me lembro quanto é que paguei por ele, porque este produto também é um produto que eu já comprei há muito tempo, mas vai estar aqui o preço dele. Eu acho que o comprei na Maquilala e também vou deixar o link lá em baixo para vocês verem. De 0 a 5 estrelas, este produto recebe um 4 de Sara Ferreira. Porque realmente ele é muito bom, mas ele não é ótimo, não é perfeito para aquilo que ele foi concebido. Acho que em termos de colocação perfeita da pestana, eu acho que eles ainda têm que inventar qualquer coisa mais eficaz. Em termos de qualidade, este produto é superior a um outro produto do género que eu comprei de uma outra marca, em que a mola não era tão forte, não era tão resistente, ou seja, o material era muito barato e mau. Portanto, este tem uma qualidade superior a outro. Eu espero que vocês tenham gostado desta review deste produtinho e nós vemos-nos quando? Amanhã! Tchau! Tchau!